Saiba como criar jogos incríveis, mesmo sem entender nada de programação. Link na descrição. Street Fighter 2 The World Warrior. Vamos jogar aqui uma jogatina insana, cara. Vamos jogar com o meu conterrâneo aqui, Ryu. Uma curiosidade, o Ryu também é Matsuda, sabia? É uma curiosidade. Brincadeira, galera. Não é Matsuda, não. Tô zoando. Mas vamos lá. Será que eu lembro aqui os comandos? Ô, louco, contra o Blanca, mano. Não. Não, mano. Contra o Blanca, não, velho. Eu gosto do Blanca, cara. Ô, louco, já, velho? Foi só isso? Ah, não. Tá errado, cara. Nossa. Rapidão. Mas vamos embora. Vamos pro segundo fight, então, cara. Caraca. Foi muito rápido essa, hein? Ó, ia só. Cuida... Cuidado. Pronto. Já foi. Cara, eu jogava esse jogo muito, velho, no Mega Drive, velho. Meu Deus do céu, que delícia. Vambora. Próximo vai ser contra quem aqui. Será que é o quem ou é o... É o... O Gilly, guys. Muito bom, muito bom. Vamos lá. Cacetar esse cara aqui também. Olé. Sai daqui. Sai... Mano. Tá gravando aqui. Não tô conseguindo mandar os meus Hadouken. Caramba. Ah. Ah. Ah, não. Foi. Não era isso. Mano, será que eu consigo jogar com o analógico aqui, velho? Porque aí vai facilitar meus Hadouks. Deixa eu ver aqui. Vamos testar com o analógico. Se der certo, mano, vai ficar muito massa aqui, hein? Opa. É, agora só falta o bobão aprender, né, velho? A mexer com o analógico aqui, mas tudo bem. Deixa eu tirar. Ah, mano. Ô, louco. Um... Um golpe de wrestling, cara. Galera, no vídeo de quarta-feira vai ser um vídeo de história novamente. Ah, meu Deus do céu. Sangue de Jesus tem poder, hein? Foi. No vídeo de quarta-feira, pessoal, essa quarta-feira vai ser mais um vídeo aí de história. Tá bom? E é o seguinte, galera. Vocês preferem que eu faça alguma história contando a história... Nossa, é um vídeo de história contando uma história. Enfim, vocês entenderam, né? Contando a história de algum personagem do Street Fighter ou do Mortal Kombat? Deixa aqui embaixo, tá? Deixa aqui embaixo. Qual dos dois você prefere? É claro, vou contar a história de um personagem e conforme for, a gente vai contando de outros, né? Porque, obviamente... Ai, caramba, velho. Manda um Hadouken aí, velho. Sem medo de ser feliz, hein? Sem medo de ser feliz. Olha. Nossa, ele cancelou meu Hadouken. Não! Sai daí! Putz! Ryu, não, cara! Não faz isso não, mano. Não faz isso não. Não, agora é uma curiosidade séria aqui do Ryu, cara. O nome Ryu, em japonês, se não me falha a memória, significa estilo. Aí você tá perguntando, pô, mas por que estilo, né? É porque é o seguinte, no Japão antigo... Calma aí, deixa eu dar um cacete aqui. No Japão antigo, na questão do Karate, eles se chamavam por estilo, né? Exemplo, Shorin Ryu, né? Que é o estilo Ryu. Wando Ryu, o estilo de Wando, né? Tal, o estilo Wando, tal. De Karate. Então, o Ryu, ele tem esse nome, Ryu, por conta disso daí, galera. Entendeu? É... O que mais? É... É mais ou menos isso aí. Não sei se vocês deram pra entender. Porque eu tava jogando aqui, não sei se eu expliquei certinho. Mas é isso daí, por isso o nome dele. E o Ken, né? Também é uma questão do Karate. Ken, em japonês, significa espada. E tem técnicas do Karate que chama, exemplo... É... Cara, agora me fugiu o nome, cara. Mas se não me falha... Caraca. Deixa eu pausar. Ah, pausei. Se não me falhar a memória, o Ken, quando é a defesa, o ataque com essa parte aqui da mão, tá ligado? Que eles falam que é tipo a espada, aquelas defesas assim. E isso chama Ken, tá ligado? Em japonês, espada. Quer dizer, isso é no Karate, entendeu? Agora deixa eu jogar aqui, mano. Senão eu vou apanhar desse sem vergonha. Ah, meu Deus do céu. Jesus. Sai fora, filho. Ah, ufa. Achei que ia morrer, velho. Tá louco? Meu Deus do céu. E é isso aí, galera. Aqui nossos vídeos assim, é conteúdo, é jogatina, é diversão. Rapaz, coisa boa. O que vai ser o próximo? Agora é o Ken, mano. Agora é... Mano, agora é luta de... De amigos, cara. Putz. Como fica a amizade aqui? Ô, louco, mano. Não. Vai daqui. É meia horinha de porrada, hein. Sem perder a amizade. Cara, maluco. É luta de pulga, velho. Os caras estão só pulando aqui. Pronto. Ah, a história do Ken também é muito massa. Desde a origem dele também é muito legal, galera. Se vocês quiserem, a gente também faz o vídeo do Ken, tá? No vídeo de quarta-feira. Muito legal. Ele foi inspirado num lutador de kickbox americano. Acho que é Benny... Esqueci. É Benny alguma coisa, mano. Da hora pra caramba. E o cara na vida real, esse tal de Benny... Se não, me falha a memória, obviamente, tá? Porque eu não lembro se é assim mesmo o nome do cara. Pensa num lutador de kick, mano. Que lutava muito. Tinha um domínio... Ah, cara. Tinha um domínio de chute impressionante, velho. Umas patadas... Nervosas, velho. Passamos. Legal. Vambora. Será que agora é bônus? É, agora é bônus, velho. Não, filho. Sai daí de cima. Vai, mano. Vai, meu filho. Pelo amor de Jesus. Ah, seu Zeruela. O que é com esses petelequinhos, sem vergonha? Vou até tomar um café aqui. Porque eu me estressei com o Rio, cara. Tomar um café. Hum... Zangief. Eita, pega. Vem cá, safado. Olha só... Mano, não. E o estádio Brincation e Timmy? Sai fora, mano. Era o que faltava, né, mano? Perdei de perfect. Ah! Cadê-lo? Haha! Um soquinho do joelho, capítulo. Moço, sem vergonha. Sumemos, tio. Vamos para a luta. Vamos para o fight. Vamos ser felizes. Round 2, fight! Oh! Haha! Não contava com a minha astúcia. Tomou. Perfect! Voando baixo, menino. Ganhou de perfect em cima do Zang F, mano. Tá louco, tio. Ai, caramba. Mano, o Zang F é outro personagem também que tem o lutador na vida real que foi inspirado nele. E se não me falha a memória, também chama Zang F, o cara. Nossa, muito conteúdo da hora, galera, sobre Street Fighter. Se vocês quiserem que eu grave, vai ter muito vídeo para vocês, meu povo. Muita coisa louca, muita coisa da hora, velho. Até dói de bater na Chun-Li, né, mano? A primeira crush aí da molecada dos anos 90, comecinho dos anos 2000. Né, seus... Sem vergonha. Pronto. Nego aí que quando a Chun-Li pulava, pousava, né? É, seus... Cachoeiro! Ah, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Ele tá estralando o áudio, velho. Vamos lá. Nossa. Já era. Nossa! Isso. Rapaz, foi tão rápido que foi uma speedrun que com a Chun-Li, cara. Teve nem graça, velho. Meu Deus do céu. Muito rápido. Outro cafézinho. Outro gole de café. Vamos tomar um cafézinho aqui. Que negócio tá ficando da hora, velho. O menino do Yoga. Ah, rapaz. Ah! Não! Ah, cara. Olé! Ah, não! O que que é isso? Sai fora, menino! Tomou no cabeçinha! Já era. Nem precisa soltar o Hadouken. Porque eu esqueci como que solta. Por isso que eu não soltei. Draga. Vamos lá. Ah, leque. Lembrei. Agora já era. É só pela socorradu, Ken. Show! Você precisa derrotar meu punho para não ter chance. E agora... Ué? 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 Tá brotando o nego do nada? Que isso? Oh, meu Deus. Como assim? Tá brotando esses... Que... Que palhaçada é essa aqui? Achei que... Ué? Como assim, mano? Vamos cacetar, então. Ah, o Mike Tyson. Não sei se vocês estão ligados, né? Mas o Balrog... Antes ele chamava Tyson. Aí, obviamente, né? Tipo, a aparência do cara lembra o próprio atleta aí, o Mike Tyson. E por conta de direitos autorais a Capcom. O Street Fighter teve que alterar o nome dele, cara. Para Balrog. Cara, enquanto eu vou jogando aqui, lembrar de algumas curiosidades, eu vou comentando aqui com vocês, tá, galera? E, obviamente, tá, molecada? É o seguinte. Se vocês lembram, sabem de alguma curiosidade aqui sobre o Street Fighter, comenta também, tá? Então deixa aqui nos comentários que vai ser muito legal a gente conversar sobre as curiosidades desse jogo topzera, cara. Esse jogo mito. É a do carro. Caramba, eu não consigo soltar a do que aqui, vai? Por quê? Vai, mano. Vai, 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 vai. Não, por pouquinho. Ah, não, ganhei, vai. Porque, ó, o carro já não anda assim, já tá todo lascado, velho. Não, taço. Que droga, mano. Conta quem agora. Será que aquele cara da máscara é o Vega? Legal. Cara, quando... Ih, rapaz, sem vergonha. Peraí, o que que é isso? Sai fora. Mano, não. Ah, cachoeiro. Toma. Caraca, mano. Não. Aí, pô. Você é louco, mano. Tá tirando? Achei que eu ia pro Limbo também, né? Assim, cara. Quando eu era mais novo, na época do Mega... Mano, o Vega era um dos personagens que eu mais gostava de jogar, cara. Sabia muito os macetes dele e as... Ah, para. Vamos jogar sério, cara. Peraí. Mas, obviamente, hoje eu já não lembro fazer mais. Ah, essa... Olha aqui, sem vergonha. Ah, seu cachorro. Ah, mano. Ah. Quebrou a mascarazinha? Tailândia? Quem que era a Tailândia, mano? Ah, é o Sagat, né? Sagat, cara. Muay Thai? Legal. Ah! Não, mano. Louco. É aquela questão. Se tem uma certeza na vida, se você pular perto do Sagat, você toma um Tiger Robocop, velho. É, nego. Então, ó. Mano. Hum, toma cuidado, velho. Toma cuidado. Ah lá, ó. Vai fora. Mano, aqui. Tem hora que não está saindo aqui, mano. Para dar Hadouken. Não sei por quê. Por quê? Por que controle? Por que não está saindo a benção aqui? Não sei. Agora, o tiozinho do mal aqui. Mr. Bison. Ó. Sai daqui, chupa-cabra. Tomou. Tomou de novo. No soquinho maroto aqui. Só nas costas da Hand. Toma, cachorro. Vambora. Again, galera. Again, again. Ai, 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 ai. Não, mano. Mostra cá. Não, mostra cá, não. Recupera. Nossa, teve nem graça. Nem graça. Nem graça, velho. Ganhou. Isso aí. Acabou. Acabou o sequer doce. Acabou o sequer doce, meu filho. Isso aí, rapaziada. Então, essa foi a nossa jogatina aí de Street Fighter 2, cara. Eu achei que ia ter a cutzinha, né, do Ryu. Não teve? Que lamentável, né? Mas espero que vocês tenham gostado desse vídeo, galera. Se você gostou, deixa aqui nos comentários o próximo game de Nintendo ou de Mega que vocês querem que a gente jogue, beleza? E só pra explicar, galera. Então, segunda-feira é Games Old School Nintendo ou Mega. Deixa eu pausar. Nintendo ou Mega, enquanto na quarta-feira vai ficar os vídeos que eu vou contar histórias, curiosidades sobre algum game ou curiosidades pra vocês. E na sexta-feira vai ser jogatina de Play 1 ou agora PSP, beleza, galera? Então, sugestões pra algum tema aí que vocês queiram ver aqui no nosso canal, deixa aqui embaixo que eu vou estar respondendo cada um de vocês, tá? Muito obrigado de coração por cada interação, por cada comentário, por cada like. Deus abençoe cada um de vocês. Fiquem com o Papai do Céu e até o próximo vídeo, galera. Tchau, tchau. Fui!